No vídeo de hoje, você verá a história de um homem que nunca imaginou que uma noite simples de trabalho e uma descoberta inesperada poderiam alterar sua vida de maneira tão drástica. O brilho sutil de um sutiã sob o banco do carro era um sinal sombrio de que algo estava terrivelmente errado com sua esposa. Em vez de a confrontar imediatamente, ele decidiu investigar, e foi então que descobriu sua traição. O choque foi como um soco no estômago, e o vazio que se seguiu o empurrou para longe da cidade e para as montanhas. Mas sua esposa não estava disposta a aceitar isso. Eu fui para as montanhas depois de descobrir o caso da minha esposa. Não sei exatamente por que estou escrevendo isso, mas agora que os eventos terminaram e eu segui em frente, talvez isso ajude alguém. Em fevereiro de 2018, eu descobri por correspondência que minha esposa de 30 anos estava me traindo e tendo um caso, após 3 anos e meio de casamento. Eu tinha um trabalho temporário que exigia viagens ocasionais, mas também me permitia trabalhar de casa quando eu retornava. Enquanto isso, minha esposa ocupava uma posição lucrativa como diretora de uma empresa de vendas técnicas. Tínhamos o que eu caracterizaria como um casamento genuinamente bom, embora ele tenha se tornado um pouco tenso devido às minhas viagens frequentes a trabalho, e às horas de trabalho cada vez mais exigentes dela. Voltando um pouco, conheci-me agora ex-esposa há 5 anos, em um churrasco de amigos em comum. Conversamos e houve uma química instantânea. Honestamente, eu sentia que estava desafiando as probabilidades ao estar com uma mulher tão bonita. De alguma forma, ela realmente gostava de mim pelo meu jeito mais bruto. Quando começamos a namorar, depois de algumas semanas, não conseguimos nos separar e as roupas voavam quando nos encontrávamos nos apartamentos um do outro. Finalmente nos casamos depois de namorar por 8 meses e nos mudamos para um grande apartamento enquanto economizávamos para comprar uma casa. Após os 3 anos iniciais de casamento, as coisas começaram a mudar. Embora eu ainda sentisse um forte carinho por ela, percebi que ela começou a brigar por questões menores. Sempre que eu expressava preocupações sobre suas horas cada vez mais tarde e suas saídas frequentes para o trabalho, ela ficava irritada. Sua justificativa era que era parte de pagar suas dívidas enquanto subia na carreira corporativa. Ela insistia que eu não tinha o direito de questioná-la, dado as minhas próprias ausências semanais devido ao trabalho. Eu garanti que poderia reduzir minhas horas de viagem, e na verdade, eu estava indo em viagens por cerca de 3 ou 4 dias a cada 5 semanas. No entanto, nossas discussões permaneciam circulares e nunca encontravamos uma solução. Em retrospectiva, eu não tinha ideia de que minha esposa estava envolvida em um caso. Eu nunca teria suspeitado de nada se não fosse suas horas extras de trabalho e a queda em nossa vida íntima. Eu atribuía seu cansaço e exaustão ao trabalho em excesso. No entanto, minha autoestima sofria com frequentes rejeições ao tentar iniciar intimidade. Eu estava alheio às mensagens secretas que depois descobri. Considerando que ela tinha um celular da empresa, percebi que ela poderia estar usando enquanto passava um tempo extenso em nosso quarto extra, que ela transformou em um escritório. Foi por volta de setembro de 2017 que ela começou a voltar para casa depois do trabalho e depois sair para compromissos de trabalho à noite. Isso passou de uma noite por semana para mais de três noites por semana. Não sou muito ciumento por natureza, mas não havia como ela passar despercebida e eu sabia que ela teria que lidar com alguns homens em seu escritório. Seu foco parecia ser exclusivamente no trabalho, particularmente colaborando com executivos homens. Minha suspeita inicial de infidelidade surgiu um mês antes do dia D. Nessa ocasião, ela fez uma parada na loja antes de voltar para casa e pediu minha ajuda com as compras. Enquanto eu pegava as sacolas do banco traseiro do carro dela, notei algo rosa brilhando sob o banco do passageiro da frente. Era um dos sutiãs da minha esposa. Reconheci como sendo dela, pois ela gostava dos sutiãs de uma loja de roupas específica. Em retrospectiva, agora percebo o motivo da bandeira vermelha com o sutiã. Quando ela fica animada, ela sempre tira o sutiã primeiro por baixo das roupas. Não sei exatamente porquê, mas eu instantaneamente senti um pressentimento no estômago quando vi isso. Eu não consegui racionalizar o que o sutiã dela estava fazendo sob o banco. Eu apenas deixei lá, sob o banco. Quase me deixou enjoado. E meu coração devia estar batendo forte porque, quando voltei para a cozinha com as sacolas, Kate perguntou se eu estava bem, e que eu parecia ter visto um fantasma. Eu ignorei seu comentário, fazendo o meu melhor para não demonstrar raiva ou sensação de traição. Embora eu tenha escondido meus sentimentos naquela noite nos dias seguintes, não consegui afastar a suspeita. Eu comecei a investigar. Percebi que não tinha evidências concretas, exceto pelo incidente perturbador com o sutiã. Vivemos em uma cidade bastante grande, e o trabalho dela fica em um prédio de escritórios no centro. Eu meio que tirei o foco da ideia do caso por um tempo e decidi que talvez eu devesse dar mais atenção a ela. Uma sexta-feira após o trabalho, eu preparei um bom jantar, arrumei a mesa com pratos bonitos, talheres e velas. Comprei uma boa garrafa de vinho e um buquê de rosas. Como de costume, ela chegou depois do trabalho e eu apontei ansiosamente para o jantar que eu havia preparado. Em vez da resposta entusiasmada que eu esperava, ela ofereceu um sorriso triste e me informou que tinha planos para se encontrar com colegas de trabalho em um bar local naquela noite. Enquanto sugeria uma refeição rápida antes de ela sair, ela mencionou que precisava tomar um banho primeiro. Acho que meu interior virou de cabeça para baixo e eu fiquei completamente sem palavras. Não vou te contar que tipo de raiva eu estava sentindo naquele momento, mas eu finalmente tinha tido o suficiente. Enquanto ela estava no banho, peguei meu celular da empresa e coloquei no banco traseiro do carro dela. Eu tinha pensado nisso recentemente como uma maneira de rastrear sua localização com meu telefone pessoal. Entrei e joguei a refeição no lixo junto com as flores. Ela voltou depois do banho, vestida e com aparência ótima como sempre. Ela disse, ok, vamos comer. Eu disse a ela, deixe pra lá. Vá sair com seus amigos. Ela me olhou estranhamente e perguntou se eu estava bravo. Eu disse, estou decepcionado por você nunca querer fazer nada juntos. Ela ficou com raiva e me disse para parar de agir como uma criança e fez um comentário sarcástico sobre eu ter um pavio curto. Eu fiquei ali, deixando tudo isso afundar e disse, eu, tolo, pensei que você gostaria de passar a noite juntos. Pela primeira vez, ela apenas sorriu de lado e saiu furiosa. Peguei meu outro telefone e comecei a rastrear meu telefone de trabalho, observando-a parar no bar, um local regular para os colegas de trabalho dela, que ficava a cerca de 20 minutos de distância. Decidi improvisadamente sair e encontrar o carro dela. Confirmando minhas suspeitas, o carro dela estava realmente estacionado no estacionamento do bar. Parado do outro lado da rua no meu carro, eu esperei, ansiosamente, quase como um stalker. Mas racionalizei que precisava pelo menos satisfazer minha ansiedade sobre o paradeiro dela. Cerca de uma hora depois de chegar, vejo ela saindo do bar com um homem. Ele parece um dos colegas que já vi no trabalho dela. Ele a agarra, a puxa para perto e a beija. Meu estômago deu nó. Meu corpo ficou completamente entorpecido. Eles vão para outro carro e entram juntos. Faço o meu melhor para segui-los enquanto o carro sai. Eles viajam cerca de 10 minutos até, adivinha, um hotel. Eu paro na rua ao lado do hotel. Vejo-os saindo e entrando de mãos dadas no hotel. Já vi o suficiente. Sou um idiota. Começo a bater com o punho no volante. É isso. Algo dentro de mim ficou completamente vazio e não tenho certeza se desmaiei ou tive uma experiência fora do corpo. Quando recuperei a consciência, decidi que precisava de uma bebida. Agora foi quando minha vida tomou um novo rumo que eu nunca teria imaginado. Comecei a dirigir para fora da cidade, revivendo tudo o que tinha acabado de testemunhar. Foi próximo de lá que encontrei um bar calmo e agradável onde me sentei e pedi uma bebida. Minha aparência deve ter refletido meu tumulto interno, pois a bartender observadora comentou que eu parecia alguém que estava passando por algo ruim. Eu sorri e disse, é, você está certa. Um cara se senta ao meu lado e começa uma conversa. Não estou muito afim de conversar, mas algo sobre esse cara me fez sentir confortável. Começamos a conversar, e depois de um tempo, o assunto da traição da minha esposa simplesmente saiu da minha mente. Como? Eu só quero deixá-la e esquecê-la. Ele olha para mim e me dá um tapa nas costas. Ele diz, amigo, você não está sozinho. Isso aconteceu comigo há alguns anos. Acredito que às vezes essas coisas acontecem por uma razão, e me deixe te dizer, sua vida agora pode mudar para melhor ou para pior. A escolha é totalmente sua agora. Algo sobre ele dizer isso realmente me tirou do meu estado de ânimo sombrio. Quer dizer, eu sei que estou ferido, mas sempre consegui ver as coisas de forma lógica. E ele está certo. Então, agora nos apresentamos. Seu nome é Rei. Ele é meio que um cara do campo, mas é do tipo sal da terra que eu realmente respeito. Rei perguntou sobre meus planos de me mudar, uma pergunta que nunca tinha passado pela minha cabeça até então. A realização me atingiu que eu não queria mais estar na mesma área que minha esposa. As emoções intensas de lutar ou fugir surgiram dentro de mim. Simpático à minha situação, reofereceu apoio e sugeriu um plano caso eu decidisse sair em algum momento. Eu tenho um trailer de viagem na minha propriedade. Não é ótimo e poderia precisar de alguns reparos, mas por que você não vem e dá uma olhada para ver se você se vê morando em algo assim? Temporariamente, pelo menos. Eu vou te fazer um ótimo negócio. Eu até tenho um bom pedaço de terra onde você pode estacioná-lo. Você estaria me fazendo um favor ao cuidar dele para mim. Pode ser que te faça bem se afastar da sua situação. Só uma ideia. Eu levei um minuto para registrar a ideia dele. A bartender estava ouvindo a conversa e sorri. Querido, se eu pudesse ter fugido do meu ex-marido louco anos atrás, eu teria pulado na chance de viver no trailer dele. Qualquer coisa para colocar minha cabeça no lugar. Talvez isso seja exatamente o que eu preciso. Eu digo a Rey, sim, vou pensar sobre isso e talvez dar uma olhada. Nós nos separamos depois de um tempo e marcamos de nos encontrar na casa dele em alguns dias. Comecei a sentir que tinha um pouco de perspectiva e uma chance de sair do que eu acreditava ser um pesadelo, misturado com uma gigante dor de cabeça. Absolutamente certo, eu não tinha desejo algum de me reconectar com minha esposa. Infidelidade, sempre foi meu limite inabalável. Voltando para casa depois do que descobri, eu afundei no sofá, perdido em meus pensamentos. Kate apareceu e perguntou sobre onde eu estive. Eu me virei para ela e perguntei onde ela tinha estado. Ela diz, você sabe, fui tomar algumas bebidas. Eu perguntei diretamente, você está me traindo? Ela parecia um pouco assustada, mas recuperou a compostura e disse, claro que não, por que você me pergunta isso? Eu disse a ela que eu vi que ela poderia estar envolvida com alguém do trabalho. Ela pergunta, quem te disse isso? Eu digo que alguém que eu conheço, mas não revelarei o nome. Ela apenas me diz que estou sendo ridículo e que estou bêbado e delirante, e pergunta onde eu estive. Eu digo que fui a um bar tomar algumas bebidas com amigos. Ela apenas me encara, querendo me perguntar mais, mas volta para o nosso quarto e vai para a cama. Escolhi passar a noite no sofá. Eu mal conseguia dormir enquanto imagens vívidas e dolorosas dela com outro homem atormentavam meus pensamentos, misturadas com nojo, dor e pena de mim mesmo. Mas então repentinamente, uma solução me iluminou. A perspectiva do trailer de Rey Essa ideia me ofereceu alívio. Deve haver algo errado comigo, mas com a dor em que eu estava, o modo de lutar ou fugir foi acionado instintivamente, e o fugir ganhou no dia seguinte. Não falamos muito e passamos o fim de semana como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, fiz planos para me encontrar com o Rey. Fui até a casa dele. Ele possui um belo rancho, e o trailer é realmente muito bom. Tem cerca de 8 metros e possui todas as necessidades para se viver nele. Já viajei com alguns amigos em um trailer na faculdade durante as férias de primavera e realmente gostei. Faço uma oferta a Rey e ele concorda com o preço. Eu praticamente o roubo dele. Ele me dá as direções para sua propriedade no rancho e eu dirijo até lá para conferir. É ótimo. Cheio de árvores, arbustos, e parece que há trilhas de caminhada e ciclismo próximas. Fica perto dos pés de algumas montanhas, e Rey tem uma pequena cabana em uma colina com água e eletricidade disponíveis para o trailer. Rey irá rebocar o trailer para o local designado e cuidar da montagem. Nas semanas seguintes, minhas tentativas de obter honestidade de Kate são recebidas com manipulação. Apesar do meu aviso direto de que a infidelidade cortaria nossos laços permanentemente, sua resposta é se envolver mais ainda em seu caso. A negação dela é tão ruim que quase me fez rir. Não tenho provas físicas da traição dela, e me sinto mal por não ter tirado pelo menos algumas fotos dos dois enquanto passo por essa agonia mental. Chego à conclusão de que quero sair desse casamento, em vez de deixar Kate saber como me sinto agora. Começo a fazer planos. Começo a retirar minhas coisas aos poucos do apartamento enquanto ela está no trabalho, e as movo para o trailer. Isso pelo menos me faz sentir que estou tomando uma atitude. Notei uma mudança em Kate durante esse tempo, e ela tem agido de forma gentil comigo, mas na minha mente, é pouco demais, e tarde demais. Enquanto ela continuava suas saídas de trabalho após o expediente, eu decidi que também precisava de uma pausa. De fato, enquanto ela se preparava para sair à noite, eu também me vesti mais ou menos na mesma hora. Ela me olhou e perguntou para onde eu ia. Eu apenas disse que estava encontrando alguns amigos. Ela começou a perguntar, e eu apenas disse que ela não os conhecia e que não iria gostar de toda a conversa sobre trabalho. Isso é exatamente o que ela me diria quando eu perguntava se poderia acompanhá-la em uma de suas saídas de escritório. Ela parecia um pouco magoada e disse, ok, divirta-se. Eu disse, certamente vou. Entre trabalhar no trailer e encontrar Renu Bar, comecei a fazer mais amigos. Na realidade, essa situação resultou em momentos agradáveis com um círculo envolvente de amigos e familiares de Rei. Para manter um equilíbrio saudável, optei por moderar minha bebida, evitando possíveis armadilhas neste ponto. Nesse meio tempo, Kate me informa sobre uma viagem de trabalho que acontecerá na semana seguinte. Pergunto quem vai e ela me diz a equipe executiva e alguns chefes de departamento. Eu apenas olho para ela e digo que espero que ela tenha um ótimo tempo com seu namorado. Me arrependo de ter dito isso. Isso iniciou muitas discussões. Eu gostaria de saber mais sobre o parceiro dela, mas como o Rei me disse, no final das contas, não importa quem é outro cara. Só importa que ela decidiu te trair. Ela destruiu o casamento. Ela pode assumir ou negar, mas os fatos são fatos, irmão. Caramba. Rei deveria escrever essas coisas e publicar para os traídos. A viagem de trabalho dela me deu a oportunidade de mover o restante das minhas coisas completamente. Então, depois que Kate saiu para a viagem, reuni tudo o que tinha de valor e coloquei no meu carro. Eu levei apenas o essencial, como roupas e equipamentos de trabalho, deixando para trás móveis e alguns itens pessoais. Em vez da nota detalhada que inicialmente considerei, optei por uma mensagem breve em um pedaço de papel. Espero que tenha valido a pena. Coloquei minha aliança em cima da nota, deixei-a na mesa da cozinha para ela encontrar. Senti um peso enorme saindo de mim. Me senti livre. Sem mais se esconder da verdade. Sei que terei algumas bagagens para lidar e uma dor para superar, mas agora tenho tempo para me curar. Só preciso de espaço e de tirar ela da minha vida o mais silenciosa e rapidamente possível. Não tenho orgulho de não tê-la confrontado mais ou de não ter arrancado uma confissão dela. Nunca tive a chance de gritar e xingar. Depois de pensar muito, cheguei à conclusão de que ela não merecia estar comigo. Ela desrespeitou tudo o que tivemos, nossos planos futuros, nossa história. Estávamos economizando para uma casa e uma futura família, mas tudo isso se foi agora. Não há volta. Eu não devo nada a ela. Ela pode lidar com as consequências. Eu não tinha uma agenda, não procurei um advogado ou algo assim, eu só queria espaço. Realmente gostei do meu novo trailer, e o ar montanhoso era exatamente o que eu precisava. Na semana seguinte, comecei a correr novamente, e foi ótimo me sentir vivo novamente. Nunca respondi as mensagens de Kate enquanto ela estava fora. Não havia muito o que responder. Eram apenas atualizações como, acabamos de pousar, ou, vamos ter um jantar de equipe. Ela enviou algumas perguntando onde você está, e, deixe-me saber de você, etc. No dia em que ela voltou para casa, meu telefone ficou bombardeado com mensagens e chamadas constantes. Após o primeiro dia, até a mãe dela tentou me ligar. Só resta meu pai do lado da minha família, e não somos próximos, então ela não tentou envolvê-lo. Depois das primeiras mensagens chorosas, nunca me dei ao trabalho de ouvir o restante das mensagens de voz dela. As mensagens de texto consistiam em... O que é isso? Precisamos conversar. Não sei o que você pensa que sabe, mas não está acontecendo nada. Não estou envolvida com ninguém, não estou traindo. Depois de uma semana sem responder, ela finalmente me enviou uma mensagem dizendo, sinto muito. As coisas saíram do controle. Estava envolvida com alguém no trabalho, mas não significou nada. Me envolvi demais com o trabalho e você estava ausente por muito tempo, e eu só cometi um erro. Eu ia acabar com isso. Hã? Um erro? Essa era a confissão que eu havia buscado o tempo todo. Por algum motivo, isso só fez eu desgostar dela ainda mais. Por que ela não podia ser honesta? Esta não era a mulher com quem eu sonhei construir um futuro juntos. E erros não duram o quê? Seis a oito meses ou um ano? Em um ponto, o pedido dela para que eu voltasse e trabalhasse no casamento se tornou patético. Ela parou de me incomodar por algumas semanas e eu continuei ignorando-a. Não queria que ela obtivesse informações sobre meu paradeiro, e queria preservar meu santuário. No entanto, um dia ela começou a me enviar mensagens furiosas me acusando de ser um covarde, afirmando que eu não queria falar com ela, e alegando que eu não me importava conosco. Por favor, volte para casa para que possamos conversar. Onde você está? Posso ir até você. Droga, Paul, por favor. Vamos conversar e resolver as coisas. Não lembro de todas as mensagens, mas todas pareciam ser desculpas e muito fracas em termos de arrependimento. Deixei tudo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Finalmente, troquei meu número de celular. Em junho de 2018, Kate me enviou um e-mail dizendo que havia contratado um advogado e estava entrando com o pedido de divórcio. Respondi dizendo, ok, parece bom. E isso resultou em uma enxurrada de e-mails exigindo que eu fosse vê-la e coisas do tipo. Ela percebeu que isso não a levaria a lugar nenhum, e depois de um tempo, escreveu que se eu concordasse com um divórcio sem contestação, ela não me incomodaria mais. Eu concordei, e vários meses depois, finalmente, eu era verdadeiramente um homem livre. Nunca precisei vê-la depois que deixei nosso apartamento. Sem um encerramento para nenhum de nós, mas parecia que isso era mais importante para ela do que para mim. Por alguns meses, às vezes eu pensava nela. E sim, a dor surgia do nada. Se uma música que costumávamos ouvir aparecesse no rádio, costumava desencadear memórias. No entanto, eventualmente parei de pensar nela. Após o divórcio, as coisas começaram a ir muito bem. De fato, conheci uma garota fantástica. Encontrei-a enquanto corria na trilha, logo abaixo da colina onde moro. A ajudei a trocar um pneu furado e realmente nos entendemos. Ela é incrível e muito fofa. Embora há alguns anos mais jovem do que eu, adora meu estilo de vida, e me chama de seu homem das montanhas. Não estou com pressa de levar as coisas a sério, mas não vou desistir completamente das mulheres. Ainda estou aqui no trailer, não tenho planos de mudar tão cedo, e simplifiquei minha vida bastante. Adoro estar ao ar livre, e isso me ajudou a superar minha ex-esposa, a dor, tudo. Sei que cada um lida com essas coisas de maneira diferente. Tive sorte de não ter filhos ainda e estar apenas no meu terceiro ano de casamento, então acho que fiz o que era certo para mim. Você não precisa viver sua vida com um traidor. Se algo assim acontecer com você, por favor, não se prenda a isso. Simplesmente siga em frente com sua vida. Melhora depois que você trabalhe em si mesmo. Desejo a todos a melhor vida possível. A atualização 1 Agradeço o apoio dos comentários no meu post interior. Infelizmente, essa história reflete uma dura realidade sobre minha ex. Não tivemos uma conversa direta desde o divórcio. Recebo e-mails ocasionais, mas escolho não responder. Embora a curiosidade tenha me tentado a considerar responder, eu me contive. No entanto, há cerca de três semanas, encontrei uma amiga em comum que mencionou que Kate não estava feliz, ao contrário de mim. Ela disse que minha ex havia contado a ela que eu sempre seria aquele que escapou, e se ela tivesse a chance, tentaria me reconquistar e me contar tudo o que aconteceu. Não pressionei a amiga por muitos detalhes, mas tenho mais informações que estou um pouco hesitante em compartilhar. Agora, a grande atualização. Minha ex-mulher está possivelmente tentando me rastrear? Apenas queria atualizar a situação em que me encontrei com minha ex-esposa e reescrevi isso cerca de cinco vezes para torná-lo legível. Como mencionei em minha postagem anterior, eu estava preocupado que minha ex-esposa estivesse tentando me rastrear em uma tentativa de reconciliar ou algo assim. Eu havia me mudado para cerca de duas horas de onde vivíamos. Via no último fim de semana em uma cafeteria que frequento frequentemente na cidade próxima de onde moro. Fiquei suspeito de que não fosse uma coincidência que ela estivesse lá. Felizmente, consegui sair antes que ela me visse. Algumas semanas depois, voltei para a cidade no último fim de semana para pegar alguns mantimentos e fui tomar um café no lugar que costumo ir, além de trabalhar em alguns documentos que precisava preencher para o trabalho usando o Wi-Fi grátis deles. Ao sair da cafeteria, fui em direção à minha caminhonete, e de repente ouvi meu nome sendo chamado, ou, olhando para o outro lado da rua, meu coração afundou. Lá estava ela. Kate, minha ex, acenando para mim. Parecia que o apocalipse havia chegado. Fiquei paralisado enquanto ela atravessava a rua, esperando um abraço. Instintivamente, estendi os braços com as palmas voltadas para fora. E ela para. Olha para mim, realmente magoada, então diz, ou, estive te procurando. Ouvi que você se mudou de volta para cá e queria te ver. Podemos conversar? Eu me senti como um animal encurralado. Então eu cedi e disse, ok, vamos encontrar uma mesa ou algo assim e podemos conversar por um minuto. Ela pergunta se podemos ir para a minha casa, e eu simplesmente disse não. Ela me segue até um banco fora de uma pequena loja no final da rua. Começa dizendo o quanto eu mudei e como ela adora meu novo visual, minha barba, blá blá blá. Ela gostou de como meu corpo tinha mudado, como eu parecia estar em forma. Ela faz um bom papel e disfarce. Ela estava atraente, usavam shorts brancos e uma blusa regata e o cabelo em um coque como eu costumava usar. Meu radar estava em alerta máximo, e eu percebi que ela estava realmente ativando o apelo sexual. Eu tive que me controlar e ver para onde isso estava indo. Ela começou com um pedido de desculpas pelo caso, reconhecendo que o karma havia agido com força. Após minha partida, a empresa dela descobriu o caso, criando um ambiente tão desagradável que ela acabou se demitindo. O parceiro dela, que tinha uma noiva na época, recebeu uma suspensão e foi demitido em seguida. Ele a culpou pela demissão, reagiu mal, e ela decidiu revelar a verdade à noiva dele, o que terminou o relacionamento deles. Ela abaixou um pouco a cabeça e começou a chorar. Eu só fiquei lá, olhando ao redor, sem ter o que dizer. Ela se recompôs e me encarou por um tempo. Perguntei o que ela queria de mim. Ela queria me dizer que nunca teve a intenção de começar um caso, que sentiu que foi atraída por toda a política e posicionamento na empresa, e achou que o colega realmente a manipulou com o seu carisma e poder dentro da empresa, e que ela estupidamente achou que estava usando o tanto quanto ele estava usando. Ela ia me contar a verdade, especialmente depois que a acusei de ter um caso. Ela se odiava naquela época, e a bebida após o trabalho era a tentativa dela de se medicar da culpa. Logo após eu ter ido embora, ela se sentiu tola, sozinha, como se seu coração tivesse simplesmente implodido com a perda. Ela imediatamente terminou tudo com seu colega. Ela acreditava que, como eu não a procurava ou me comunicava com ela, ela tinha que me procurar para tentar fazer as pazes. Sua intenção era ver se poderíamos começar de novo com uma folha em branco, mesmo sabendo que já estávamos divorciados. Eu apenas a olhei e então a confrontei, resumindo bruscamente nossa conversa. Como você ousa achar que pode simplesmente aparecer aqui e achar que pode apagar toda a porcaria que você causou? Eu tenho que perdoar tudo o que você fez para arruinar nosso casamento? Eu te disse antes, se você me traísse, estamos acabados. Não há perdão. Não há reinício desse relacionamento. Você o matou. Você destruiu o que tínhamos no minuto em que você me traiu. Qual estúpido você acha que eu sou? Eu te segui uma noite e vi você entrar em um hotel com ele. Você sabia disso? Então percebi que estava levantando a voz e as pessoas começaram a notar. Ela começou a chorar. Ela agarrou meu braço. Eu deixei ela chorar no meu ombro um pouco antes de empurrá-la para longe. Ela olhou para mim. Eu mereço tudo isso. Eu sei que mereço. Você pode pelo menos me levar para jantar ou algo assim? Eu não quero ir embora. Quero conversar mais. Quero ter certeza de que tudo está à tona. Eu preciso de tempo com você que você não me deu antes. Por favor, Paul. Eu sei que você pode não querer ouvir isso, mas eu te amo muito. Ela disse. Eu não percebi o quanto te amava até você me deixar e me despedaçar. E eu te despedacei tanto quanto você me despedaçou. Não posso me perdoar. Não quero me perdoar até o dia em que eu morrer. Ela então começou a hiperventilar e chorar incontrolavelmente. Tentando consolar ela, eu a levantei e a abracei, sentindo que essa poderia ser a única maneira de aliviar seu sofrimento naquele momento. Percebi que realmente quebrei seu coração como ela quebrou o meu. Comecei a andar com ela e então encontrei um caminho tranquilo para caminharmos e as coisas se acalmaram um pouco. Perguntei como ela me encontrou, e se contratou um detetive particular ou algo assim. Ela riu um pouco e disse que não. Ela pensou sobre isso, no entanto. Encontrou Stacy algumas semanas e ela perguntou como as coisas estavam. Stacy deixou escapar que me viu. Kate fez ela contar cada detalhe. Stacy não queria contar, porque eu pedi para ela não fazer isso, mas Kate não a deixou ir até ela fazer isso. Mas tudo que ela realmente sabia era que me viu na cidade e que eu morava em algum lugar nas proximidades. Então ela começou a vir aqui nos dias de folga para ver se conseguia me encontrar. Ela realmente corou quando disse isso. Eu meio que dei uma risada. Aquela maldita Stacy não consegue ficar de boca fechada. Então fomos jantar. Encontramos um lugarzinho agradável com um pátio. Eu me certifiquei de que não bebêssemos nada. Não queria nenhuma desculpa para ela me amolecer, ou ela alegar que estava muito bêbada para dirigir de volta. Após nossa troca emocional, tivemos uma conversa sincera. Enquanto eu acompanhava até o carro dela, ela expressou um forte desejo de voltar. Persistentemente me pressionando. Apesar de sua garantia de que não estava envolvida com mais ninguém desde a minha partida, e que eu era a única pessoa que ela queria, eu recusei firmemente. Sentia que era muito cedo para eu considerar reabrir esse capítulo. Ela implorou para me ver novamente, mas eu não me comprometi. Dei a ela meu novo endereço de e-mail, mas foi só. Ela queria meu número de telefone, mas eu disse, não, você só vai encher de mensagens e ligações. Ela chorou por causa disso. Ela disse que voltaria para a cidade no próximo fim de semana, se eu estivesse interessado. Eu não disse nada a isso. Ela disse que vai me enviar um e-mail com todos os detalhes sobre quando e onde. Antes de ela ir embora, perguntei diretamente se ela me perdoaria se eu tivesse traído. Ela sentou lá pensando e disse que sim, que perdoaria. Com o tempo, mas apenas se procurássemos um terapeuta de casamentos, ou se pudéssemos trabalhar no processo de cura com muita conversa e talvez até um acordo vinculativo. Considerei a proposta dela, reconhecendo que talvez precisaria de alguns meses ou anos para que eu pudesse estar aberto a revisitar nosso relacionamento. Ela concordou em esperar, se fosse necessário. Segurando minhas mãos. Ela olhou profundamente nos meus olhos e disse algo inesperado. Eu sempre te amarei e farei qualquer coisa para provar isso. Ela declarou e então eu fui embora. Ainda estou abalado com isso. Ela disse com muita convicção. Ainda não consigo me imaginar de volta com ela. No entanto, me sinto melhor. No momento, nem a vejo como uma amiga com benefícios. Talvez uma amiga, mas, caramba, eu realmente não sei se poderíamos funcionar novamente. Não me chame de tolo, porque segundas chances são raras para mim. Fui para casa e fiz uma corrida longa e tomei algumas cervejas e senti que estava em um bom lugar agora. Consigo garantir que ela não estragará isso? Eu não sei. Simplesmente não sei. Está muito fresco na minha mente. Mas eu tenho o luxo do tempo para resolver tudo isso e obter alguma perspectiva. A atualização 2 Bem, esta será provavelmente minha última atualização. Postei minha história no Reddit, mas o moderador a removia constantemente. Para recapitular, minha ex-esposa me encontrou e conversamos. Depois de mais de um ano sem comunicação da minha parte, a intenção dela em me encontrar era realmente para reconciliar e recomeçar nossa vida juntos. Para aqueles que me escreveram, prevendo que eu seria o tolo típico que perdoaria e voltaria com ela, vocês ficarão muito decepcionados. Recentemente, ela me enviou um e-mail longo expressando seu amor e arrependimento pelo caso. Mais uma vez, ela propôs uma visita de fim de semana. No entanto, eu rejeitei firmemente a ideia. Encontrei satisfação em meu estilo de vida solitário, morando no meu local isolado e pretendo manter minha vida o mais simples possível por enquanto. Tenho desfrutado da companhia de várias mulheres e amigos, e aos 32 anos, sinto que não apresse em mudar as coisas. Tenho meu próprio plano de vida e pretendo segui-lo por enquanto. Então, ao responder o e-mail dela, recusei dar meu novo número de telefone. Deixei claro. Disse a ela, não, não tenho intenção de me reconciliar com você. Ela fez sua escolha, e eu não confio mais nela, nem a conheço mais. Desejo a ela o melhor e a considerarei uma possível amiga. Talvez algum dia, em um futuro ainda ser determinado. Minha vaguidade realmente a frustrou, então ela respondeu com algo muito revelador. Ela estava, claro, completamente desapontada com minha resposta, mas também me informou que aceitou uma oferta de emprego em vários estados de distância, e sua real intenção o tempo todo era que eu fosse com ela. Ela sabe que meu trabalho é remoto, permitindo-me viver em qualquer lugar que eu desejar. Ela acreditava que eu poderia considerar a ideia de me juntar a ela, imaginando um novo começo em um novo local para ambos. Com o tempo limitado antes da partida dela, ela estava ansiosa para nos encontrarmos pessoalmente, e fazer um caso convincente para nosso futuro potencial juntos. Felizmente para mim, eu tenho que sair para um trabalho por uma semana, então nosso tempo acabou, graças a Deus. Então ela estará fora da minha vida agora. Imagino que eu receba mais alguns e-mails por um tempo, mas com o tempo, acredito que ela perceberá que seu tempo comigo esperou, e ela terá que encontrar outra pessoa, e ela pode trair a outra pessoa também. Apenas pensei em compartilhar a atualização. Então, galera, viva a sua melhor vida. Desfaça-se daquela bagagem antiga, e empodere-se para seguir em frente. Boa sorte para todos vocês. Edit. Fui bombardeado com pedidos de atualização, então aqui está. Eu finalmente tive o suficiente dos e-mails dela. Disse a ela que estou pronto para seguir em frente e que não quero mais nada com ela. Sem ofensa, mas era hora de dizer a ela para encontrar outra pessoa. Encontrar ela mesma. Quem se importa? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas achei que se eu irritasse o suficiente, ela me deixaria em paz. Acho que consegui isso. Não recebi comunicação dela há vários dias. Hoje, tomei a decisão de bloquear o e-mail dela, e estou considerando fechar minha conta de e-mail se ela tentar me contatar por outro e-mail. Agradeço as mensagens de apoio para que eu tomasse uma atitude. Estou decidido a cortar laços com ela. O Ghosting voltou. Além disso, alguns de vocês me perguntaram sobre a garota que me chamou de Homem da Montanha. Ela estava morrendo de vontade de me visitar, então eu a verei durante as festas. Vamos ver como isso será. Também conheci outra moça adorável e vou sair com ela neste fim de semana. A vida está boa. Isto nos leva ao fim desta história. Erro? Ela ia ao bar e acabou caindo na cama de outro? Erros só acontecem quando você não tem a intenção de fazer algo. Como pegar a cor errada de tinta ou esquecer de comprar algo. Traição é uma escolha. O pior de tudo, além da traição, foi como ela o tratou nesse tempo. Isso só prova como ela não sentia nenhum pouco de remorso pelo que fez e não estava nem um pouco arrependida. Enquanto a pessoa quem trai não for pega, ela nunca deixará o parceiro traído saber e nunca se sentirá culpada por isso. O autor é um cara legal e ainda aceitou conversar com a ex-esposa, mesmo ela não merecendo. Mas fatos são fatos. Ela o traiu e destruiu o seu casamento. Se ela não consegue permanecer fiel, ela não merece uma segunda chance. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souzas e Heró, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. Aos membros do canal